O pacote é o dia da noite, até o dia cairar O pacote é o dia da noite, até o dia cairar Precisei de roupa, roupa, assim como a de salário morrião Eu pagava, você fez o meu diário Mas o caso foi pra roupa e a roupa não foi Mas o caso foi pra roupa e a roupa não foi Mas o caso foi pra roupa e a roupa não foi E depois do serviço achar eu morri Que eu nunca meti, deixa eu tomar a jogueira Toda vida de você morrer, eu posso já Você pode mais crescer Eu posso já, eu vou tudo mais crescer Aleguia, eu vou tudo mais crescer Eu vou tudo mais crescer Oh, vai lá, vai lá, vai lá Eu vou tudo mais crescer Eu vou tudo mais crescer Oh, vai lá Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento.